Galera, seguinte, vou estar colocando o piso aqui, entre o grandito e o mozão, já estou com os pisos recortados aqui, cortei os pisos, recortei as caixinhas e cortei as minhas aqui, estou fazendo o vídeo, vou editar o vídeo e vou postar o vídeo aqui do acertamento. Além desse espaço onde vai o fogão, vai ter o exaustor, vai ser colocado na pastilha preta, daqui para cá vai ser esse porcionar natural, e aqui vai ser essa pastilha preta aqui, aí vai ter umas dicas aqui nessa pastilha aqui, mas hoje, o intuito do vídeo hoje não vai nem falando aqui do assentamento, que está na rua, está mostrando o assentamento, o assentamento vai ser o próximo vídeo para frente, então esse aqui vai ser o vídeo parte 1, então, para você que está, deixa eu dar uma ajeitadinha, Para você que está iniciando no assentamento em Borsanato, que quer começar, que vai começar, primeira coisa, você tem que ter ferramenta, tá? Porque ferramenta é tudo, para você fazer o servimento de ferramenta, depois eu vou estar mostrando ali quais as ferramentas que vai precisar ter. Segundo, você precisa ter o quê? Certeza que é isso que você quer, é isso que você quer, vir trabalhar aqui, colocar piso, fazer um banheiro de ninho, fazer uma área gourmet, igual essa aqui que a gente está fazendo, Olha que área gourmet, deixa eu passar um pouquinho aqui para vocês verem, olha, Está vendo essa área gourmet, olha, olha o balcão, olha, churrasqueira, tudo sentado, um porcelanato preto, olha, da portinária, olha, o nincho de granito, Aí galera, ó Tá vendo aí? Então é o seguinte, ó É isso que você quer fazer isso? Fazer esses Essas áreas gourmet, esses banheiros Essas cozinhas, esse assentamento De porcionar lá perfeito comigo? Então primeiramente, ferramenta Compre as suas ferramentas certas E outra Você tem que querer fazer isso Porque amor Não pode ficar inventando moda não Quer fazer? Tem que fazer Aí você fala, puxa ver, tem um cara lá Que é bom Em assentamento de piso E porcelanato Em fazer revestimento Aí você vai falar, eu queria ser igual aquele cara Você tá errado Você fala, eu quero ser melhor Do que aquela pessoa Você tem que querer ser melhor Não é querer ser igual Beleza? Então a tática aí Ferramenta Saber se você realmente Quer isso aí Ou se você quer passar uma chuva Ou se você quer Fazer um negócio Porque daí se você falar Não quero Aí você vai fazer com amor Aí vai dar um negócio bacana Você vai conseguir fazer um serviço bem feito Porque De repente Um dia não quer dar certo Outro dia vai beber Aí você tem que estar Focado nisso Beleza? Então é o seguinte Eu vou estar fazendo Eu estou fazendo isso aqui Eu estou fazendo vídeo Vou editar o vídeo Vou fazer mais dois vídeos Estou fazendo isso aqui Só para dar uma dica aí Para quem está querendo começar Ou É Uma dica para quem quer começar Ou quem é curioso também Fazer nada Ou uma coisa assim Vou estar fazendo aqui E vou estar fazendo vídeo Beleza? Vou estar editando Então já deixa o sininho ativado E vamos que vamos Agora eu vou mostrar para vocês Qual a ferramenta Que a gente tem que ter Para ter uma qualidade boa Beleza? Iniciando Eu vou dar uma paulada Vou ter que lá fora Com essa ferramenta para vocês Ó Primeiramente Uma máquina boa A máquina de cortar piso boa Essa é a primeira Que você precisa Depois ó Uma Uma máquina de cortar É Granito Márvano A serra-márvano E Um disco bom Um disco de porcelanato Bem fininho Não vai comprar porcaria não Um disco desse custa Trinta reais No mínimo Então vai querer comprar Disco de dez reais E cortar Porcelanato Beleza? Uma Uma serra-márvano bacana Ó Aqui você vai ter que ter uma Politriz Bacana Uma politriz Um rebolo Aí depois Você tem que ter os IPI Né Os Os IPI certinho Beleza? Então tá aí galera Primeiro você tem que ter uma máquina Boa Uma Serra-márvano boa Com disco bom Comprar disco bom Uma Politriz Tá? E daí vocês vai estar Essa ferramenta aqui Vocês vai estar vendo Eu Vocês vai estar vendo Eu usando Essas ferramentas aí Depois você vai saber Qual que é o Qual que é qual Utilidade dela Beleza? Vamos lá pra dentro Galera É isso aí Ó É o que eu tô falando Quer ser um bom profissional Com uma ferramenta Ah Eu faço um bom profissional Por quê? Porque Você com ferramenta certa Não é que eu quero dizer Que se você Não tem ferramenta boa Você não é um bom profissional Você vai ser um bom profissional Primeiramente amor O que você vai fazer Dedicação E muito amor É Aí se você tiver Essa ferramenta Tudo certinho Você vai conseguir Dar uma qualidade Melhor aí No teu serviço Né Com disco de Cortar o piso Bão Da Finina Cortar o porcelanato Com disco bom Você vai conseguir Fazer um cortinho Bem caprichado O A politriz Você dá acabamento Né A A maquita lá Que a Serra Mar Pra você cortar Né Essas caixinhas aqui Beleza? Aí você vai conseguir Ser um bom profissional Então galera Tem que ir na sequência Segue os outros vídeos Que eu vou estar postando Aqui E na sequência Eu vou estar usando A maquita Vou cortar aqui Eu vou estar mostrando Pra você Vou estar usando A politriz Pra me punir Lá umas peças Lá Vou estar mostrando Pra vocês Então segue Nos próximos vídeos Aí Beleza? Então tá Você vai começar Que vai começar E quer mesmo Ser um Um bom Um bom profissional No acabamento Porcelanato Pastilha Lincho Cuba Quer ser um bom profissional Com as ferramentas boas E Muito amor Muito carinho Que você vai fazer Beleza? Fica a dica aí Deixa o sininho Ativado E siga eu Nos próximos vídeos Que eu vou estar Postando o próximo vídeo Já estou filmando Vou editar Vou fazer meus dois vídeos E vou soltar aí pra vocês Beleza? Deixa um like Compartilha o vídeo Fica com Deus E até o próximo vídeo E aí